E o presidente Lula está no Japão para a reunião do G7. A repórter Silvia Kikuchi acompanha o evento e traz as informações. O presidente brasileiro se reuniu com o primeiro-ministro Fumio Kishida e discutiram a entrada de brasileiros aqui no Japão. Depois, o governo japonês anunciou que poderá isentar os brasileiros de visto de entrada no país. O empréstimo de um bilhão de reais para o Brasil também foi anunciado. E agora há pouco, em um dos encontros, o presidente Lula disse que o Brasil quer liderar o processo de reversão das mudanças climáticas no mundo e cobrou mais ação dos países da cúpula. Lula também criticou o Conselho de Segurança da ONU e pediu uma reforma. Ainda existe uma expectativa para que Lula se reúna com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que chegou agora há pouco praticamente de surpresa no encontro. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e a conteúdos exclusivos. Basta clicar no inscreva-se que está aí embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.